Música Na última segunda-feira, dia 21 de junho, ocorreu na Univates o 4º Seminário da Brigada Militar, que contou com a presença de profissionais da Brigada, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público, Poder Judiciário e da OAB. Discutindo temas que são ao mesmo tempo de relevância para os acadêmicos de direito e guardam uma relação muito estreita com a segurança pública, que é o objeto do nosso trabalho e que enriquecem já o nosso currículo de temas tratados nos 4 seminários que conhecem, de modo que as nossas práticas, a partir dessas experiências, desses debates, elas acabam sendo aperfeiçoadas. O seminário teve duração de dois dias, diferente das outras edições, em que era realizado em apenas um. Durante estes dois dias, foram tratados nove temas. Outra novidade dessa edição foi a presença de representantes da Brigada Militar de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Cada comando regional enviou representantes, de modo que as experiências trocadas aqui, os debates feitos aqui, acabam sendo levados, essas ideias acabam sendo levadas para os quartéis da Brigada, para as práticas da Brigada de todo o Estado. Dentre os nove temas discutidos, o tenente-coronel Antônio Skussel destacou três temáticas de maior importância. Bom, o primeiro tema que nós tratamos ontem pela manhã foi o tema relativo à necessidade que nós entendemos haver de estabelecer-se por legislação estadual a previsão de um estudo de impacto na ordem pública. Esse foi um tema bastante debatido, reservamos uma manhã toda no dia de ontem para isso. E no curso do dia de ontem, na noite de ontem e todo o dia de hoje, nós estamos discutindo temas como essa questão da fiscalização dos explosivos. Também tratamos de tema, por exemplo, a Copa de 2014, como devemos projetar a gestão da segurança pública para a Copa de 2014. E temos certeza que sairemos daqui com uma ideia muito mais clara da que temos hoje a respeito também desse tema. Obrigado. Obrigado.